Olá, amantes de gatos! Neste vídeo vamos conversar sobre um assunto muito importante para todos nós que temos um amigo felino em casa, a eliminação de pelos. Como todos sabemos, os gatos são animais incrivelmente limpos e dedicam grande parte do seu tempo diário a lamber sua pelagem. Esse comportamento é fundamental para a saúde e o bem-estar dos nossos felinos, pois ajuda a remover a sujeira, os pelos mortos e os parasitas. No entanto, embora sejam animais muito higiênicos, os gatos acabam deixando pelos por toda parte. Mas por que isso acontece? Bem, os gatos possuem uma língua áspera, composta por pequenas protuberâncias chamadas papilas. Essas papilas são voltadas para trás e ajudam a agarrar e remover os pelos mortos durante a limpeza da pelagem. No entanto, quando o gato ingere esses pelos, eles passam pelo trato gastrointestinal e acabam sendo eliminados nas fezes. Além disso, os gatos também eliminam pelos através da tosse. Quando um pelo que não pode ser digerido fica preso no trato respiratório, isso causa irritação e leva o gato a tossir. Essa tosse é uma maneira natural do gato expelir esse pelo preso e se livrar dele. Embora a eliminação de pelos seja um processo natural para os gatos como donos, devemos estar atentos à quantidade de pelos que estão sendo eliminados. Muitos pelos podem indicar um problema de saúde, como uma alergia ou uma doença de pele. Se você perceber que seu gato está eliminando muitos pelos ou apresentando outros sintomas como coceira, vermelhidão ou perda de apetite, é importante levá-lo ao veterinário imediatamente. Agora, se você quer minimizar a quantidade de pelos na sua casa, existem algumas coisas que você pode fazer. Uma delas é escovar regularmente o seu gato para remover os pelos mortos e evitar a formação de bolas de pelo no estômago. Outra opção é fornecer ao seu gato uma dieta adequada que ajude a manter sua pelagem saudável. Alimentos ricos em ácidos graxos ômega 3 e ômega 6, por exemplo, podem ajudar a reduzir a queda de pelos. Em conclusão, a eliminação de pelos é um processo natural e saudável para os gatos. No entanto, se você notar que seu gato está eliminando uma quantidade excessiva de pelos, isso pode ser um sinal de que algo não está certo. E lembre-se, se você ama seu gato e quer proporcionar a ele uma vida saudável e feliz, é essencial levá-lo ao veterinário regularmente para cheque UPS e tratamentos preventivos. Espero que este vídeo tenha sido útil e informativo para vocês. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber mais dicas e informações sobre esses incríveis animais que são os gatos. Até a próxima!